Bate no ombro de alguém e diz assim, se quiser mamar tem leite. No meio do sandró, bola, 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 xabocadobó. As igrejas seguem uma certa liturgia em suas manifestações religiosas. Mas às vezes somos surpreendidos com coisas novas e irreverentes. Ou mesmo deslizes, que torna tudo, pelo menos pra nós, muito mais engraçado. Jesus é o amigo que eu busco, abrigo seguro em tempos de guerra. É meu Deus, meu escudeiro, meu Deus escudeiro, minha rocha eterna. E quando você se traz o meu sorriso, ele é o meu vinho, é o início, é o fim. Sabe o que é um fervorinho, Maxwell? Sua vez fazer então um Viva São Francisco bem forte, toda a comunidade acompanha, amém? Viva São Francisco bem forte! Viva São Francisco! Sabe você, qualquer palavra dos que Deus diz? Os líderes religiosos às vezes usam de todo tipo de didática para ensinar seus fiéis. O filho pródigo, aí diz na leitura assim, ele saiu da casa do pai e levou uma vida desenfreada. Freada, lembra o que? Freio. Então ele passou a levar uma vida sem freio. Aí ele falou assim, Olha o que é que eu vou fazer da minha vida agora. Sai da frente que lá fui eu. Ele quebrou a cara. Ele caiu no chiqueiro. Tem hora que a didática fica um tanto quanto estranha. Aí Jesus lá de cima diz assim, o problema não é a igreja não, que a igreja tem leite. O problema é você que não tá conseguindo mamar. Mas essa noite vai ter redor. É mamar! Bate no ombro de alguém e diz assim, se quiser mamar tem leite. E quando o cantor se empolga na igreja. Só porque ele está comigo eu, eu posso clamar. Eu acredito. Só porque ele está comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. E nas ondas de um bravo mar. Sim, sim. Eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Nas ondas de um bravo mar. Sim, sim. Eu posso clamar porro. Oh, mestre. Mastre. Tem momentos que não são apropriados pra trollar o seu pai. As crianças são os seres mais sinceros que existem. O que você falou pro padre lá na porta da igreja? Pode falar, sem vergonha. O que você falou pro padre? Fala. Que você tá com a roupa da Barbie. Que eu tô com a roupa da Barbie. Às vezes o sono vem, mas o importante é lutar contra ele. Na igreja você vai encontrar palavras motivacionais, lições religiosas, músicas e broncas. Eu tinha vergonha. Me deu certo de Nossa Senhora. Já escondeu. Esse Jefferson, ele me paga tudo ainda. Quando ele for padre. Cadê o baterista? Baterista! Vai, meu filho. Toca esse teclado aí. Toca aí, meu filho. Marca bonitinho. Me ajuda a marcar. Oh, hi-hat. Canta. Sinto uma insegurança. Eu sinto mais cedo. Vamos, baterista. Me ajuda. Cuidado com atividades arriscadas no altar. Sinto uma insegurança. Ai, minha Nossa Senhora! Mesmo os pastores mais eloquentes podem ser pegos em palavras difíceis. Olha o que que aconteceu ano passado! Eles acharam que ia ficar por isso mesmo, zombaram de Jesus em uma escola de samba no meio do sandróbó-bó-bó-bó-lá-bó-lá-xó-bó-có-dó-bó-sambódromo. Vocês entenderam, né? É isso, galera! Pra você que riu e acha que pecou, deixa aí um like aí embaixo porque essa é a única forma de serem perdoados, viu? Se inscreva para não perder os próximos vídeos, um grande abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!